Música Olha, continuando a falar de política, o parlamentar acriano vai até o Supremo Tribunal Federal pedir para que seja revisto os pagamentos do Auxílio Brasil. Segundo o Léo de Brito, mais de 79 mil famílias não receberão o auxílio. O novo programa Auxílio Brasil do Governo Federal já começou a ser pago para os beneficiários em todo o país. Esse programa integra praticamente todos os outros e substitui o auxílio emergencial. Com isso, o Bolsa Família foi praticamente extinto, mas todas as pessoas que recebiam esse benefício vão continuar no Auxílio Brasil, com a mesma senha e cartão do banco. Mas pelo menos 20 milhões de brasileiros deixarão de receber o auxílio emergencial. Com essas mudanças, o governo federal vai deixar de atender quase 79 mil famílias no Acre que dependem desses programas sociais. Se esses cortes persistirem, vão deixar de circular no mercado mais de 8 milhões e 600 mil reais por mês. O impacto econômico será de mais de 103 milhões de reais anualmente. O deputado federal Léo de Brito disse que vai até o Supremo Tribunal Federal, STF, para que o governo reveja essas decisões. O parlamentar acredita que essas mudanças vão ocasionar um caos social neste fim de ano. Essa é uma situação emergencial. Essas pessoas, elas recebiam o auxílio emergencial e deixaram de receber e não vão entrar no Auxílio Brasil. Que, inclusive, prometeram 400 reais e agora estão dando só 200 reais. Então, nós tomamos medidas, inclusive, de fazer um requerimento ao ministro de Desenvolvimento Social para saber o que vai ser feito com essas pessoas. Vamos cobrar, inclusive, entrar com ação no STF para que obrigue o governo federal a tratar dessa situação. Além disso, o deputado vai procurar o governo do Acre para saber os impactos que essa medida vai causar. E vai solicitar que Gladson Cameli assuma os benefícios do auxílio emergencial das pessoas que vão deixar de receber. Nós sabemos que o governo hoje tem uma condição, inclusive, de caixa, é bom. Nós estamos propondo, inclusive, que ele possa tanto entrar em contato com o governo federal para passar essa situação, que é gravíssima. O Acre é um estado pobre, as pessoas estão sem condição de ter acesso a emprego, a economia está parada, praticamente. E, é claro, que também ver se eles podem fazer algum tipo de programa social específico e o atendimento social a essas famílias que vão ficar, literalmente, abandonadas. Por isso que eu estou fazendo esse apelo e chamando a atenção da nossa sociedade do que pode acontecer a partir desse mês de novembro. E, é claro, que eu estou fazendo esse apelo e chamando a atenção da nossa sociedade do que a 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 nossa sociedade do